E vamos de ranqueada gente, vamos ver qual mapa que vai vir, ver o block dash hein mano, será que eu vou conseguir hein gente, subir pro nível ouro, no vídeo anterior vocês viram que eu tava ganhando uma partida né, no nível bronze, no rank bronze, agora vamos pro tomando prata, subimos pro prata, eita o cara já soltou um raio e eu olhei ó mano, soltou um raio, eu vou ver quem é aqui mano, quem é, quem é, ó tá vendo até aqui ó, esse carinha aqui ó, esse carinha aqui ó, ele vai tomar um soco, ele vai tomar um soco, eu já tomo um soco nele, toma Toma, urra, será que ele foi de F? Não, ele sobreviveu viu, sobreviveu, ah não, acho que ele morreu, acho que ele morreu, não tô vendo ele aqui, não, não, sumiu, sumiu, pra quem não me conhece, sou o Rafael Oliveira, seja bem vindo ao canal, seja bem vindo ao canal hein gente, vamos lá hein, a meta é subir pro nível ouro hein mano, pro rank ouro, vamos ver se a gente consegue ganhar pra gente concluir esse desafio hein mano, ó, já tamo no top 3 né, com certeza tamo no top 3, top 4 por aí, Vamos ganhar bastante ponto hein, vamos ganhar bastante ponto, temos que focar aqui ó, vamos pro foco, block dash mano, tivemos sorte hein, tivemos sorte, nos cardzinhos tá aí viu gente, tanto, tanto o vídeo viu, do que eu falei no início, eu falei que tava no bronze né, aí eu joguei umas partidas em live, também vou colocar no cardzinho aí ó, vou jogando em live com os inscritos mano, e eu subi uma, eu ganho de pontuação e eu subi, subi do bronze pro prata, tudo em prata agora, Como vocês tão vendo ó, cara, quase que eu acerto o soco nesse filho da mãe mano, quase que eu acerto né, eu não reparei, não reparei se eu acertei, mas eu vou acertar, aqui ó, tá aqui ó, toma, não disse que ia acertar? E tem um cara de raio ali ó, soltando raio, boa, top 2 hein, tamo no top 2, eita, será que eu consigo? Recuperei, recuperação hein, recuperação, boa, vai, 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 boa, 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 consegui, 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 eita, eita, ganhamos gente, ganhamos a partida velho, Ganhamos, tomara que seja 100 pontos, será que é 100 pontos hein, será? Ó, a vitória é 100 pontos né mano, é 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos, e é isso mesmo gente, 100 pontos e ganhamos, estamos no prata, nossa velho, faltam uns 300 pontos, uns 300 pontos pra subir pro nível ouro gente, pra gente subir pro ouro, vamos conseguir subir pro ouro hein, vamos em busca do ouro, deixa o like aqui, que... Tchau, tchau